Inscreva-se no canal Fala rapaziada, aqui é o Bruno Cogumelo em mais um vídeo Eu não ia fazer vídeo não Porque eu tô bem desanimado com o canal Mas surgiu aí o lançamento Que na verdade não é um lançamento né É uma revenda No dia da gente tá falando de novo aqui da Tectoy novamente Com o Atari Flashback Bom, vamos lá Eu acho que eu esperava da Tectoy Como todo mundo esperava O novo Dreamcast né Pelo menos um relançamento do Dreamcast Porque sinceramente cara Esse Atari aí Até quem é colecionador Não vai comprar Entendeu? É só o cara mais É colecionador doente mesmo Eu coleciono jogos Mas Comprar um console que não tem jogos da Activision É complicado Não tem Pitfall Não tem a maioria dos jogos da Activision Os únicos jogos assim Que presta aquilo ali É o Frogger Space Invaders O resto meu amigo Cara É cada jogo ali Que eu nunca vi na minha vida O console é bonito Tem um design muito legal Lembra muito A versão original Mas não tem entrada pra cartucho Não tem entrada pra cartão SD Os controles tem um fio Muito curtinho Mas extremamente curtinho A única vantagem É que a saída dele Ela é RCA O áudio é mono Tranquilo Isso aí era da época Mas a única Única vantagem É A saída RCA Ora o resto meu amigo Dizem que o controle é muito duro É muito ruim Dizem que é frágil É E o preço também O preço 500 Pau 500 Taspila Muito caro Muito caro Se eu fosse fazer aquele vídeo De preços absurdos Isso é um preço absurdo Tem carai que faz mods De sair da RCA No Atari O cara vende Um video game A 100 150 200 reais Então É É complicado Eu não compraria Sinceramente Eu não compraria Pelo preço Pela biblioteca de jogos Que é jogos Que a maioria Você não conhece E por ser um produto Assim Que sinceramente Eu não esperava A Tectoy Até colocou a forma Um logotipo Falando Que ia ser um novo Lançamento Um lançamento Que era isso Na verdade Eu esperava Um relançamento Do Dreamcast Então Tectoy Vamos relançar O Dreamcast Com série da HDMI Com entrada de cartão Porque o Atari Não dá Acho que daqui a pouco Eles vão relançar Até o Master System De novo Como sempre Já fizeram Eu quero saber A opinião de vocês Essa minha opinião E o que vocês acharam Desse novo Atari Atari Flashback Pela Tectoy Caro pra cacete Se você for comprar De fora Esse Atari Vai sair Acho que 200 reais Olha o absurdo De imposto Que tem em cima Só porque tem O logotipo da Tectoy Os caras cobram 500 pau Quero saber Quero saber a opinião De vocês Posta aí Nos comentários Compartilha Esse vídeo Com seus amigos Dá um like E é isso aí Em breve Mudanças extremas No canal Vou fazer Umas mudanças Incríveis Responda Uma enquete Que eu coloquei Antes de postar Esse vídeo É isso aí Abraço pra todo mundo E tchau Faça o Combo Da Alegria Dá um like Compartilha Esse vídeo Inscreva-se No canal Clica no sininho Pra não perder Nenhum vídeo